Música 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 Não dá pra uma mão Música Você acredita que eu gostaria de aprender mais claro? É uma coisa que eu gostaria de aprender mais claro que eu gostaria de aprender mais claro. Tá, agora eu vou mostrar aqui, a cruz, ó. Sol arado, aqui, sol arado. Sol arado. Aqui é o quê? Passa pra cá, chuva. Aqui é o quê? Tempestade. Esse aqui é neve. Esse aqui é nuvens. Esse aqui é o quê? Esse aqui é o quê? Tá fazendo o quê? Vento, vetania. Esse aqui tá um dia bonito. Arco-íris, né? E esse aqui? Sol arado. Sol arado. Tempestade. Sol arado. Sol arado. Sol arado. Sol arado. Sol arado. E aqui, ó. Esse aqui. Sol arado. 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 Só que eu uso. João, João, não, 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 não pode, João, João. Pode. João, João. João, João, João.